O SENHOR ESTEJA CONVOSCO Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Livro da origem de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar Fares gerou Esrom, Esrom gerou Aram Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Bós, cuja mãe era Rab Bós gerou Obede, cuja mãe era Hute Obede gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá Josafá gerou Jorão Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon Amon gerou Josias Josias gerou Jeconias e seus irmãos No tempo do exílio da Babilônia Depois do exílio da Babilônia Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorubabel Zorubabel gerou Abiude Abiude gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Akin Akin gerou Eliude Eliude gerou Eleazar Eleazar gerou Matan Matan gerou Jacó Jacó gerou José O esposo de Maria Da qual nasceu Jesus Que é chamado o Cristo A origem de Jesus Cristo foi assim Maria sua mãe estava prometida em casamento A José E antes de viverem juntos Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José seu marido era justo E não querendo denunciá-la Resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso Eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho E lhe disse José, filho de Dabi Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados Tudo isso aconteceu Para se cumprir o que o Senhor havia dito Pelo profeta Eis que a Virgem conceberá e dará a luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que significa Deus está conosco Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação